As probabilidades de estarem duas das maiores catástrofes náuticas da história parece remotas. E ainda mais remota, a possibilidade de alguém conseguir sobreviver a ambos os eventos e ainda assim seguir navegando. Mas Violet Jessop conseguiu e por isso ganhou o apelido de senhorita inafundável no início do século XX. Violet Jessop esteve a bordo dos navios Olímpic, Titanic e o Britannic. Dois deles afundaram e o outro quase naufragou, mas ela sobreviveu. Ela era tripulante de três das maiores invacações das primeiras décadas de 1900, quando os navios sofreram acidentes, alguns trágicos. Jessop trabalhava como camareira ou enfermeira no naufrágio dos navios da maior, mais moderna e luxuosa frota da época. Quando se pensa em Violet Jessop, sorte é um termo que vem à mente. Ela morreu aos 84 anos em 1971, vítima de uma insuficiência cardíaca. Suas anotações viraram livro de memórias em 1998, publicado por seu sobrinho. Por sua trajetória, ela recebeu o apelido de senhorita inafundável. Eu sou Sid Negóis e você está no placero. Vem comigo, que no caminho eu te explico. Vem comigo, que no caminho eu te explico. Era por volta das 23h40 do dia 14 de abril de 1912, quando o lendário RMS Titanic colidiu contra um iceberg em sua viagem inaugural, que saiu do porto de St. Upton, na Inglaterra, e tinha como destino Nova York, nos Estados Unidos. O maior transatlântico da época só naufragou 2 horas e 40 minutos depois, às 2 horas e 20 da segunda-feira, dia 15 de abril. Uma das maiores tragédias marítimas de toda a história deixou 1.522 vítimas, segundo dados do Museu Smithsonian dos Estados Unidos. Já o britânico, o Museu Real de Greenwick, aponta que ocorreram 1.503 mortes. No entanto, o número de sobreviventes não muda. 705 pessoas se salvaram naquele fatídico dia. Uma delas, porém, já parecia predestinada a resistir. A enfermeira argentina, Violet Jezop, não só superou as dificuldades do Titanic, como sobreviveu a outros três desastrosos acidentes marítimos. Violet Jezop nasceu em 2 de outubro de 1887, em uma província no sul de Buenos Aires, perto da Bahia Blanca. Seus pais eram irlandeses, mas se mudaram para o país sul-americano após uma onda migratória no final do século XIX. Na região, o patriarca de Jezop se estabeleceu como um pastor de ovelhas. Violet era a mais velha entre seus seis irmãos e, desde jovem, mostrou seu espírito de resiliência. Quando ela ainda era criança, foi diagnosticada com tuberculose. Sua expectativa de vida era de apenas três meses. Para que o clima ajudasse na recuperação, sua família se mudou para a província de Medonça, sobre a Codileira dos Andes. Um milagre aconteceu. Violet Jezop se recuperou, mas as interpéries em sua vida não pararam por aí. Seu pai faleceu logo depois e sua mãe decidiu levar a família para a Inglaterra. Foi no Reino Unido que a matriarca começou a trajetória da família com a vida marítima, ao se tornar camareira do Royal Mail Line. Quando sua mãe adoeceu, Jezop conseguiu uma vaga similar na mesma companhia para manter a família. Ela tinha apenas 21 anos na época e muitas histórias de superação para a vivenciar. Em meados de 1908, Violet começou a trabalhar para o White Star Line, companhia de navegação dona dos navios Olympic, Titanic e Britannic. Os barcos irmãos acabaram tendo trágicos destinos semelhantes e Jezop superou cada um deles. O RMS Olympic foi o maior barco de sua época, sendo 30 metros maior que seus concorrentes. Meses após sua viagem inaugural, o navio colidiu contra o cruzador HMS Hawking, na costa do Reino Unido. O acidente acabou causando perfurações no casco do RMS Olympic e danos em sua hélice. Mas ninguém se feriu e o navio conseguiu voltar a Southampton. Um fato curioso é que o capitão do RMS Olympic foi Eduard Jones Beach, o mesmo que capitaneou o RMS Titanic. Tido como inafundável, o famoso transatlântico era ainda maior e mais luxuoso que o seu irmão caçula. Naquela época, Violet Jones manteve um diário de anotações onde relatava a sua vida marítima. Os registros foram publicados após sua morte com o título de Titanic Survivor. Nele, a mulher conta que era feliz à borda do RMS Olympic e que não planejava deixá-lo. Entretanto, ela acabou convencida por familiares e amigos que estavam encantados com toda a beleza e luxo do transatlântico. Assim, Jezok se tornou uma entre as 23 mulheres que faziam parte da tripulação do RMS Titanic. Ela tinha apenas 24 anos na época. A Argentina, inclusive, relatou os momentos após a colisão e descreveu como sobreviveu ao lendário naufrágio. Me mandaram ir para o convés. Os passageiros passeavam tranquilos. Eu e as outras camareiras observamos como as mulheres se agarravam aos seus maridos antes de serem colocadas nos botes salva-vidas com os filhos. Algum tempo depois, um oficial ordenou que nós entrássemos no bote número 16 para mostrar às mulheres que era seguro. Prosseguiu. Violet ainda relatou que, quando entrou no bote, um bebê lhe foi entregue e ela abraçou a criança contra seu colete salva-vidas para mantê-lo quente e impedir sua morte para o congelamento. Já no RMS Carpátia, uma mulher apareceu e ficou com a criança, que ela supôs ser a mãe do bebê. Ela e os outros sobreviventes foram levados para Nova York dos Estados Unidos. Apesar de tudo o que viveu, Violet Jessop não desistiu dos trabalhos marítimos e continuou sendo camareira pela White Star Line, agora com HMHS Britannic. Entretanto, com o auge da Primeira Guerra Mundial, em 1916, após ser requisitado pela Maria Real Britannica, ele foi transformado em um navio hospital antes de entrar em operação comercial. Violet acabou se alistando como enfermeira da Cruz Vermelha para fazer parte de sua tripulação. Enquanto cruzava o mar Egeu em sua sexta viagem, em 21 de novembro daquele ano, o HMHS Britannic foi atingido por uma explosão. A imprensa da época relatou que o navio foi alvejado por um torpedo alemão, mas outras fontes dizem que ele teria batido em uma mina. O fato é que a embarcação afundou em menos de uma hora, mas Violet Jessop não foi resgatada como das outras vezes em um bote salva-vidas. Afinal, seu barco de apoio acabou sendo sugado pelas hélices do transatlântico. A enfermeira tentou se jogar no mar, mas acabou batendo a cabeça e só foi resgatada ao ser puxada pelos cabelos. O naufrágio do HMHS Britannic deixou 30 vítimas, número considerado baixo, visto que haviam 1.125 pessoas a bordo, e ele naufragou com um terço do tempo do Titanic. Mas está enganado quem pensa que Violet deixou a vida marítima após mais esta tragédia. Sobrevivente de dois naufrágios, ela ainda voltou à RMS Olímpica, que se tornou o único dos três irmãos a não ter seu local de descanso embaixo das águas. Em 1926, ela trocou de companhia e passou a prestar serviços na Red Star Line, e anos depois, retornou à Royal Mail Line. Depois do fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, Violet Jessop fez uma pausa nas navegações ao conseguir uma vaga como secretária. Três anos depois, ela voltou a navegar e só se aposentou em 1950, quando tinha 63 anos. As mais de quatro décadas em alto mar, fizeram Violet ter uma vida um tanto quanto solitária. Quando tinha 40 anos, ela até chegou a se casar com um marinheiro, mas o latrimônio durou pouco e não lhe rendeu frutos. Sem filhos, ela passou a morar sozinha em uma casa de campo em Suffolk, um condado no leste da Inglaterra, após sua aposentadoria. Violet Jessop morreu aos 84 anos, em 1971, vítima de uma insuficiência cardíaca. Suas anotações viraram um livro de memórias em 1998, publicados por seu sobrinho. Por sua trajetória, ela recebeu o apelido de Senhorita Inafundável.